Estou de volta para mais um diário de Voice Portugal e, como sabes, vou mostrar-te tudo o que acontece neste programa. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Nem os quatro mentores se escapam às nossas câmaras. Tu gostas de chegar e ser preparado, make-up, cabelo? Eu tenho mais jeito mesmo para cantar. Esta coisa de make-up é um pozinho, um labinhozinho, é só um toque. Por mais que eu insista em dizer para não tocar, mas é sempre um toque. Ele é chato? Nada. Nada é chato? O boi é o maior. O boi não falha. O cabelo dele é fácil. Facílio. E portas-te bem. Já conhecem este senhor? Olha, ela trata-me tão mal, eu juro. Toda a gente me trata bem. Ela trata-me, tu já viram? Se não se faz, já viram como é que ela me trata? Tratam-te todas bem aqui, és mimado? Claro, claro que sim. Estás com medo ou és mesmo? É melhor não dizer mal ninguém para já, não é? Quanto tempo, mais ou menos, é que tu demoras a arranjar-te? Quando sou eu, 10 minutos, talvez. Quer dizer, não. Nos espetáculos demora meia hora, mas é entre muita conversa e muita pausa. Mas geralmente eu não complico. Mas a verdade é que contigo a máquina nunca paga. Sei que a primeira coisa que eu ouço de manhã é cala-te. Estou a brincar. Garanto-te que a tarefa dos mentores complica a cada prova cega. Já sabes, também podes fazer perguntas a cada um deles. E para isso só tens de enviar através do site, do Facebook e do Instagram de The Voice Portugal. As respostas não vão tardar. Amanhã, conto contigo.